Sabia que a engenharia civil é uma das engenharias mais bem pagas, com excelentes oportunidades de emprego e perspectiva de crescimento? Por isso, se você tem interesse no curso, certamente vai encontrar um excelente caminho para construir uma carreira de sucesso. Aqui na bio tem um teste e você pode conferir qual a área de atuação da engenharia civil mais combina com você. Quer saber mais sobre a área? Preparamos um guia completo sobre o curso de engenharia civil. Aqui a faculdade de engenharia civil é um dos cursos de maior destaque, recebendo grandes investimentos em infraestrutura e tecnologia. A engenharia civil é uma disciplina do conhecimento aplicado, em que o foco é o planejamento, gestão, fiscalização e desenvolvimento dos projetos, de estruturas e de construções físicas úteis às pessoas e às sociedades. A modalidade é o bacharelado, formação ampla para atuar nas carreiras do segmento. Com isso em mente, podemos entender melhor como é o curso de engenharia civil. A grade curricular se inicia com questões gerais da matéria, principalmente os fundamentos oferecidos pelas ciências exatas, como matemática, física e química. Depois, com o estudante pronto, as principais profissões e áreas são abordadas caso a caso. Por exemplo, construção, hidráulica, administração predial, transporte, emissão de laudos e pesquisa acadêmica. Outra característica é que, atualmente, a grade curricular de engenharia civil está mais dinâmica. Como o trabalho do profissional é realizado em softwares, chamados de BIM, Building Information Modeling, a tecnologia está sempre presente na graduação. Aqui, admitimos as principais formas de ingresso no ensino superior. As mais importantes são vestibular de engenharia civil, transferência externa e o nota do Enem. Vale ressaltar ainda que o FIES e o ProUni também são opções se você deseja ingressar na faculdade. No entanto, é preciso acompanhar o calendário próprio desses programas governamentais. Se olharmos o valor do curso de engenharia civil, em comparação com os salários médios dos graduados, vamos ver um excelente custo-benefício na formação. Esse profissional ganha entre R$ 5.050 a R$ 12.400, em média. Interessante, não é? Uma das características do bacharelado é abrir caminho para diversas carreiras promissoras dentro de um segmento de mercado. Assim, as áreas de atuação profissional, junto ao questionamento de quanto ganha o engenheiro e a identificação com as matérias de engenharia civil, podem influenciar bastante na sua decisão de fazer o curso. E agora é com você! Já decidiu se vai entrar na área de engenharia civil? Não perca mais tempo e dê o próximo passo na sua formação profissional. Se inscreve agora no nosso vestibular, o link está aqui na descrição. Ah, e não esquece de deixar o seu curtir e também de se inscrever em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho